30 segundos, Fernando, pelo amor de Deus! O que o Fernando vai pôr no prato? Não tenho peixe. Eu tenho que apresentar meu trabalho, eu vim aqui pra isso, eu vim pra ganhar. Se não montar, não apresenta, gente, vocês estão entendendo? Faltam 25 segundos. O cara tá apertando o botão. Coloco a couve, vai dar. 20 segundos! Não dá pra passar couve em 20 segundos, Catsu! Já me dá um desespero. Você não vai entregar, Fernando? 10 segundos! 9, 8, 7, 6, 5, 4 segundos! 3, 2, 1, para tudo! Cadê os pratos, Fernando? Cadê? Olho pro meu prato... Não entreguei. O que aconteceu, Fernando? Você não tava me ouvindo? Tava. O que será que vai acontecer? Bom, a gente, vamos começar a avaliar, experimentar. Fernando, cadê a sardinha? Na panela, chefe. É no lugar errado? Deve estar dentro do prato. Sim, chefe. Foi uma prova com um ingrediente só, obrigatório, que foi, por você, a sardinha. E o seu prato tem só uma purê de batata. Infelizmente, você não vai poder apresentar o seu prato. Eu vou pedir para abrir a porta e você vai deixar o programa agora. Porque a regra é a regra. Sim, chefe. Tá certo. Então, muito obrigado. Vim aqui, fiz todo esse trabalho minucioso. Quero mostrar o meu amor pela culinária. E não consegui. Obrigado pela oportunidade. Tchau, 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 gente. Obrigado. Tchau, Fernando. Sorte para vocês. Obrigado, gente. Ficou triste, mas uma experiência inesquecível. Renan, por favor. Ai, ai, ai. Com licença, chefe. Fala para mim, quanto tempo você tinha de prova? Quinze minutos. Qual o seu produto? É uma vieira salteada. Eu fiz um deglace da panela da vieira. E fiz uma ervilha torta salteada também. Qual o ponto da vieira? É o ponto correto. Eu quis deixar a ervilha um pouco crocante, chefe. Crocante ou queimada? Está com uma leve crosta, porém eu não queimei a ervilha. Crocante. O queimada era de propósito também, que eu gosto do gostinho. Para trazer o... Isso. Um pouquinho do amargo. Bom, eu gostei do tempero da vieira. Sua vieira está no ponto bom. A sua ervilha torta, ela poderia amargar, mas no meu paladar aqui não amargou. É uma entrada simples. Não está 100% bem executada e nem bem apresentada, tá? Essa lecrim aqui está fazendo o que aqui? Para que que serve? Eu coloquei de última hora, depois eu acabei me arrependendo. Assusto, né? Porque não tem nada a ver se... Sim, foi falta de experiência. Se deu para ver. Depois eu olho para o lado e vejo a Paola tirando uma fibra de uma ervilha torta. Você tinha menos tempo que todo mundo, então a ideia, a escolha da ideia foi muito boa. Vou selar as vieiras, deglaçar a frigideira, trazer um legume único. Única crítica, cuida mais dos legumes. Desculpa, chefe. Eu tirei um pouquinho, mas acabou passando. Eu tenho que te desculpar. Nada. Obrigado, chefe. Isso aqui se tira na vieira. É a membrana que segura a vieira na concha. A vieira é bem feita, foi bem tratada, mas o acompanhamento poderia ser muito mais delicado. Que corresponde mais à vieira. Perfeito, chefe. Obrigado, viu? Obrigada, velho. Obrigada. Aqui, ó. Vá com Deus. Esse é um caso de estar sempre perto do Deus, porque ele sobra. Eu saio da avaliação com incerteza. Me resta apenas torcer para que os competidores sejam piores ou no mesmo nível que o meu. Dile Agne, por favor. Um polvo em meia hora. É mais difícil. Vai ficar bom, chefe. Trouxe molho? Não, chefe. Não, chefe. Eu não fiz molho. Eu quero morrer, porque eu estudei tantos molhos, gente, que era para o meu molho ser o melhor. Mas trouxe flores. Vai que a gente queria uma flor a mais. Para vocês ficarem felizes. A gente não fica felizes com as flores, não. Não? Queremos comida. Conta aí. É que 30 minutos, chefe, né? Para um polvo, foda aí. Mas você escolheu o polvo em meia hora. Conta. O que a gente vai achar aqui? Esse é o ponto que eu gosto. Como que é o ponto que você... É que eu não gosto nem muito cocido e nem muito cru. Então eu acho que ele ficou certinho. Olha, está rígido, mas eu gosto do polvo assim. O acompanhamento está meio patético. Eu sei, chefe. O cogumelo mais passado, o quiabo está bom, a cenoura está completamente dura. Olha. Foi intencionalmente o gosto de cenoura crocante. Não tem muito a ver com o resto dos acompanhamentos. Para você ficar feliz. Quanto tempo ele ficou na pressão? 23 minutos. Você pôs o polvo na pressão quando faltavam 16 minutos. Exatamente. Você tirou quando faltavam 3 e jogou direto para a frigideira. Uns minutinhos a mais, vai ficar um pouquinho mais macio, mantendo a textura. Para mim, o shiitake não combina com o polvo. Ele é muito forte aqui, ele bate. Talvez só esses legumes aqui, ele é bonitinho no meio aqui. Com azeite gostoso, ervas. Não pegou, só pegou o brotinho cansado aqui. Essa flor aqui. Obrigada, Chico. Obrigado. Eu nunca vou me perdoar ter errado num polvo. Carolina, Lula, em uma hora, deve ser perfeito, maravilhoso. Eu sei, meio que tenho como se fosse um apagão. Fico em situação de transe. O que é isso? Eu fiz um arroz com caldo de legumes e de lula. A lula grelhadinha no azeite e um molho romanesco. Romesco. Romesco. É um riso ou dois? Então, eu queria fazer o socarrá, mas quando ele começou a formar a casquinha, já estava muito próximo de empratar, preferindo arriscar. Como é que fiz esse molho? Eu fiz com as amêndoas, o tomate, o pimentão, cebola, alho, um pouco de azeite, sal e pimenta. Eu não posso falar que a lula está brilhando muito. Esse risoto tem um lado muito amargo, que não bate bem com a lula. Ele é gorduroso. Esse molho, muitas vezes o molho, a coisa que vai ligar, os dois, tudo junto. Para mim, nada que bate bem junto. A lula parece que ela caiu em cima, perdido. Muito esquisito. A lula estava muito linda. A gente nem sempre precisa cortar a lula em anéis. Ela apenas dourada inteira e bem temperada, ela fica muito elegante. O molho romesco é um molho que se faz com o pimentão queimado na braça. Então, a alma do molho romesco é o defumado do pimentão. Isso tem gosto de pimentão cru. O romesco se faz no pilão, se passou no processador. Então, o que acontece? Traz muito aqui gosto de legume verde, alho cru, pimentão cru. Eu gostei do teu arroz. Falhou aqui porque está fraco para trazer força para esse... Mas, assim, a gente vê que aqui tem uma cozinheira amadora estudiosa. Faltou estratégia e faltou inteligência na execução das tarefas. Simone, atum feito em 40 minutos. Muito obrigada. Vem cá, está com cabelo ou sem cabelo? Estou quase sem cabelo. O que você fez, Simone? Eu fiz um atum selado, um pouco de oliva, alcavarras. De acompanhamento... Aspargos. Aspargos na manteiga. Você cuidou muito mal do atum. Fugaça tem razão. Não havia lidado com o peixe inteiro. Me atrapalhou um pouco no limpar. Eu vi que você se atrapalhou. Está muito feio, sabe? Parte preta, o cozimento não está uniforme. Os aspargos cozinham demais. Eu tive uma boa ideia, porém, uma péssima execução. Obrigada. Nada. Desalimpar bem no peixe. Usamos essa parte aqui, que deixa o peixe amargo um pouco. O coágulo de sangue amarga o peixe muito. Ele tem dificuldade de comer tudo. Então, você perde o produto. Esse aqui é o grande defeito. Tem coisa muito, muito, muito crua. Muito. Tem um pedaço aqui. Mas está faltando de flor de sal. Pode ser de limão, ou azedas de oliva, assim, cru. Eu vou usar aspargos. São muito gostosos. Eu gostei. Mas ela passa um pouquinho no ponto, porque o peixe está tão cru. Termina aí. Nada, 40 minutos de prova. Eu acho que dá o seu risco. Obrigada. Eu saio da degustação com pouca esperança de poder passar. Lástima. Creia de haver-lo limpado bastante. Lástima.